Oi, eu sou o Velhote! Oi, eu sou o Novote! Oi, eu sou a Tia Graça! E estamos aqui no canal Família Velhote! E sim, galera, você não entendeu errado. Nós trocamos aqui o nome do canal, não é mais Velhote Tia Graça, e sim Família Velhote, porque o Novote chegou e estará sempre presente aqui nos nossos vídeos. Comenta aí nos comentários se vocês gostaram do novo nome do canal. Se você gostou, comenta. Eu gostei! Se você não gostou, comenta. Não gostei! E aí, vocês gostaram? Gostamos! E a gente pediu... Ah, é verdade. Pessoal votar, sugeriu, votar. E muita gente votou no Família Velhote, e por isso que a gente trocou, né? No vídeo anterior, eu disse que eu tinha gostado mais do Família Velhote. Verdade. E eu fiquei feliz por ele ter ganhado. Suggestão minha! Verdade, a Tia Graça mandou muito bem. E hoje, mais um desafio. Preparados? Preparados! De comida! Desafio de comida! Eu pensei que eu nunca fosse falar isso, mas eu estava sentindo saudade de desafio de comida. Galera... Eu não estou preparada! A Tia Graça está preparada, porque a Tia Graça não comeu quase nada. E o Novote e eu estamos super cheios aqui, então a Tia Graça está com uma vantagem, hein? E o desafio de hoje da comida é comida com letra A versus comida com letra B e versus comida com letra C. O que será que temos com comida A, B e C? O que será? Espero que venha coisas boas. Tem muita opção, né? Tem muita opção. Abacaxi com B, banana com C, chocolate... Com bolacha, tudo isso. Biscoito, né? Com B também. Biscoito, bolacha, tem tudo aí. Vamos ver o que vai ser. Se você gosta desse desafio, deixa o like, galera. É muito importante. Família Velhote! Deixa o like. Por favor, não custa nada. Será que eu já deixei o like? Que é graça. Já! Obrigado e vamos para a primeira rodada. Primeira rodada. E aí, quem está se sentindo vitorioso no primeiro desafio oficial do canal Família Velhote? E aí, quem está se sentindo vitorioso? Eu estou ouvindo aqui só coisa boa. Tia Graça, eu acho que está com um sorriso de vencedora hoje. Então vamos lá. Comida com letra A, amêndoas. Olha que gosto de amêndoas, galera. Eita, que é engraçadona. Comida com letra B, beijinho. Beijinho. Isso aqui eu acho que não tem como não gostar, né? É, eu gosto muito. Tem beijinho, que tem muito em festa de aniversário, né? Beijinho, ok. E comida com letra C, cuscuz. Para quem não conhece cuscuz, é uma comida muito popular aqui para a região Nordeste, né? Feito de milho. Que vai bem com um cafezinho. E galera, eu vou confessar para vocês. A única coisa que eu não estou com vontade nenhuma de comer é o cuscuz. Porque eu estou cheio e também eu acho que o beijinho dá. E as amêndoas também. E tu, Thiago, qual o que tu queria tirar? Amêndoas? Eu amo amêndoas. E tu, Nova, o que eu acho que é o mais fácil de comer aqui? O cuscuz? Não, eu acho que esse beijinho aqui, que deve ser muito gostoso. Então vamos lá. Dentro desses ovos tem letra A, B e C. E o que cada um tirar vai ser correspondente à sua comida. Vamos lá? Quem quer começar tirando? Quem, Thiago? Eu. Não vou? Eu. Posso abrir? Pode. Eu só não quero letra C. Eu só não quero letra C. Eu só não quero letra C. Eu só não. Eu só não quero letra C. E vem o letra C. D. Eu tirando a Tia Graça e ela tirou o meu. Ah, não acredito, galera. Justo que eu não queria. Saiu para mim. Parecia de propósito, né? Que está bom. Amêndoas para o Novot. Eu acho que o velho é que vai começar. Eu não queria fazer salgada agora, sabe? Vamos ver como é que está isso aqui. É melhor quando torrar, né? Galera, quando a gente está feio, parece ser tão gigante. Está bom. Mas eu acho que com chocolate é bom. Chocolate? Gente, olha. Eu estou com fome. Eita, galera. Eu acho que não vai descer, não. Tia Graça já levou a metade, né? Já levou a metade e ainda estou aqui no começo. Com a fome que eu estou aqui, eu comi o cuscuz e o beijinho e as amêndas. Se pudesse, né? Galera, eu falei. Que era o único que eu não queria. É porque cuscuz é bom com manteiga, com alguma coisa. Está sem nada. Está puro. Está puro. E me desculpe, mas eu desisto. Logo de primeira, porque eu não queria mais, eu espero que na próxima rodada tenha coisa boa. Eita, Tia Graça terminando. Eita, Tia Graça. A Tia Graça hoje está... Galera, por que que meio cuscuz para mim eu já vou ficar zerado? Tia Graça está bom. Tia Graça, beijinho. Deve estar bom mesmo. Você vê que eu queria, né? Opa! Conseguiu um ponto para a Tia Graça. E o Novote ainda está com muitas amêndoas no prato. Estou achando que... O negócio é macho e vai engolir. Amêndo é muito bom. Novote, desiste para ficar empatado comigo, porque todo mundo vai pontuar, menos eu. Essa viajou, eu vou botar tudo na boca. E aí, Novote vai conseguir. Gente, eu gosto de não criar amêndoas. Por que que eu não tirei amêndoas? Eu também queria amêndoas, porque eu acho que é cuscuz, galera. É um negócio que eu estou muito cheio. Eu saí para jantar com o Novote e a gente ia gravar isso e a gente esqueceu. E acabou que... Olha o que aconteceu. Estamos aqui gravando e eu... Me convidaram, eu não fui. A Tia Graça esperta. Não foi, ela falou, não quero, porque eu vou gravar e vai ganhar. Ela está levando a sério esses desafios, hein? Conseguiu? Valeu. Então, zero, um, um, um. Não, mas espera. Calma aqui. Pessoal que está torcendo por mim, comenta aí. Quem está torcendo para o Velhote, comenta a torcida Velhote. Quem está torcendo para a Tia Graça, comenta. Torcida Tia Graça. Quem está torcendo para o Novote, torcida Novote. Bora lá, segunda rodada. Eu vou conseguir, eu espero. Segunda rodada. E vamos lá, está empate entre Tia Graça e Novote. Eu estou com zero, mas eu espero que eu recupere, porque, galera... Vamos botar o Velhote para perder hoje. É, ó, a daqui, ó, vamos só mostrar o que que é. Com A, almôndegas. Ok? Duas almôndegas. Com B, brócolis. E com C, coco. Essas almôndegas, porque elas, assim, não são... Se fossem feitas por mim, eu demoraria, mas essa aqui... Eu também quero, Tia Graça. Congeladas. Galera, eu acho que os únicos que eu não quero tirar, almôndegas e brócolis. O coco eu quero. Eu acho, Luiz. Eu não quero tirar nem esse, nem isso. Tu quer tirar o almôndegas? Alôndegas, porque coco... Lembra a amêndoa aí, eu... Já comeu um monte, né? Comeu sem amêndoas. Então, eu espero aqui... Qual que tu quer tirar, Tia Graça? Diz assim, o que eu quero tirar é... O coco. O coco também? Eu gosto de brócolis, mas esse aqui também está... Estão bonitinho. É, está bonito. Eu gosto, eu como também. Então, bora lá, vamos ver. Bora acabar tirando para o outro, vai. Eu gosto muito de brócolis. Podia ter dado uma preparada com azeite e vinagre. Novote, espero que essa aqui seja a letra C. Pode, ela só surgiu para mim. Para mim ver. Qual a luta é a graça? Letra C, letra C, letra C. Adiante. Letra C. B. Ah, não! Ah, não. Só porque eu disse que eu não queria. Ah, mas é melhor que brócolis, né? O meu foi. Ô, Novote, tu me deu, ó. Obrigado pelo brócolis. Muito obrigado. Acho que isso aqui... Quem tem o Novote como amigo, irmão, não precisa de inimigo, não, né? Para me dar um brócolis. Mas, gente, eu não queria essa aqui, hein? Eu também não queria brócolis, mas, galera, eu já desisti de um. Mas eu vou tentar. Deixa eu ver. Na verdade, sabe o que eu vou confessar para vocês? Eu nunca comi brócolis, eu não sei nem o gosto. Ah, bom. Ah, como... Ah! Tá cheiroso. Tá bom, Amanda. Combina a pau, Amanda. Combina? Eu nunca comi brócolis, sério, mas eu vou provar. É porque, galera, esse brócolis é congelado. Se fosse natural, era... Delícia. É. Quer desistir mais uma vez? Não. Galera, eu devia... Agora eu me arrependi de ter desistido o primeiro, porque esse daqui está pior que o primeiro. Então, essas comidas foram... para... Mas, espera. Quem está torcendo por mim, eu não vou decepcionar vocês. Olha. Eu expliquei, porque velho, eu gosto de pôcolis. Se você falou que está bom. Na verdade, mais ou menos, é engraçado. Não sou muito fã. Porque a gente saiu para jantar e a gente comeu duas pizzas. Quê? Uma doce e uma salgada. A gente esqueceu que tinha gravação hoje e minha barriga está cheia de pizza e ainda tem que comer isso aqui tudo. Mas calma que eu não vou decepcionar vocês. Eu prometo, se vocês torcerem por mim, eu vou fazer o máximo. Então, escreve aí embaixo. Torcida, velhote, obrigado. É nois. Metade do coco já foi, ó. É a metade pequena, né? Não bote. Olha! Essa daí, tá? A Tia Graça está caprichando com tudo e está sendo a primeira a terminar, né? Deu só o uso. Ih, ainda faltam dois brócolis. Mas vamos lá. O Dias é mastigar isso aqui, assim, rápido, sabe? Para comer logo. O brócolis é muito ruim. A Tia Graça é com só o uso. Apareceu um só o uso. Será que é só o uso de vencedora? Galera, só falta um brócolis. Esse brócolis está tão gigante. Brócolis. Eu gosto. Gente! E aí? Sabe como eu faço o melhor de comer brócolis? Picadinho no arroz. Consegui! Eu falei que eu não ia decepcionar vocês, pessoal. Um ponto para mim. Sai do zero. Tô achando o meu voto. Ih, tô achando? Ai, sei que tô com o Soluço. Tá com o Soluço, Tia Graça. Será? Tô achando esse pedaço muito grande pro meu voto. Tô pensando aqui. Duas amêndoas. Amêndoas mesmo e amêndoas de coco. Que eu tive de amêndo. Galera, hashtag Soluço da Tia Graça. Quem tá ouvindo Soluço da Tia Graça, comenta a hashtag Soluço da Tia Graça. Diz que paga o Soluço tem que dar susto. Pá! Pá! E aí, Novote? Ih, Novote tá com o cara que vai desistir. Que a Graça, plano maligno. Faz o louco, Novote, desistir. Esse corpo tá muito ruim. Muito ruim. Eu não tenho um orgulho a boia? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O que é que tá tem? Como isso, Celana? Não acredito, por favor. É primo e irmão do brócolis. Desistiu? Desistiu! Opa, então Tia Graça. Tia Graça com Soluço tá com dois pontos. Mandou bem, tá na frente. Eu com um e Novote com um. Vamos pra terceira rodada. Terceira rodada, Tia Graça. Soluço passou? Mais uma. Tá acabando direito. Tia Graça tá na frente, mandando bem, acabando as comidas rápido. E, em primeiro lugar, com dois pontos. Eu com um ponto e Novote com dois. A gente tá empatado. Um bate. Aqui, eu ganho qualquer uma. Vamos ver o que aqui temos. Com A, temos açaí. Com granola. Com granola. E, galera, aqui na nossa cidade, no nosso estado, é conhecido como... Jussara. Não sei se vocês conhecem. Jussara e açaí, a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, temos açaí. Com B, bisnaguinha, sem nada. Só bisnaguinha pura. E com C, cocada. De coco. De coco. Não tem cocada de outra coisa? Não tem. Acho que tem cocada de chocolate. Sei lá. Cocada de coco. Mas sempre tem coco, né? É. Então, é cocada de coco, porque toda cocada é feita de coco. E o único que eu quero tirar é a cocada. A bisnaguinha eu não quero, porque eu gosto de bisnaguinha. Isso aqui eu tô muito cheio. Não sei. E tá muito seca. Seca, não tem requeixão. E o açaí? Açaí, eu não gosto disso aí. Eu não gosto. Ele nunca prorou, acho. E tu, novó, qual que tu quer tirar? Eu quero tirar um desses dois aqui. A bisnaguinha ou a cocada? E tu, Tia Graça, quer tirar o tom? Eu gosto muito dessa cocadinha. Como sempre eu não consigo cocada, eu... Então, quer dizer que tu quer a cocada, né? Menos ela é essa aqui, porque... O açaí também. Show de dinheiro. Então, vamos lá. Cada um tira o seu. Quem quer começar? Eu. Por favor, letra C. Eu acho que vai ver esse pão. Por favor, letra C. Por favor, letra C. Por favor, não. B! Bisnaguinha aí. Ó, que a gente gostaria. Então, novó, de quem não gosta de açaí, toma o açaí. E o meu, a bisnaguinha. Cheio de nada. Parece que, ó... Quando a gente tá cheio, isso aqui parece ser tão grande. Então, o grande parece um pão francês. E aí, Norroti? O açaí tá bom? É bom demais. Eu amo açaí. Esse é doce. Ele é doce? É porque tem açúcar. Hum, 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 hum. Esse aqui tá bom. Que a grácia tá se dando bem. Já tô ficando muito cheia com o meu beijinho. Focada. Tem mais. Quem gosta de açaí, deixa aí nos comentários. E a almohada. É verdade. Vocês gostam de açaí? Comenta aí se vocês gostam. A bisnaguinha tá tão difícil de engolir. Esse aqui lembra sorvete, assim, de alguma coisa. Hum, hum. É um sorvete isso aqui. Olha. Um sorvete derretido, né? Hum, ganhou. Tem que ir até o final. Tem que lamber o prato. Hum, hum. Quatro, ó. O bisnaguinha é difícil de engolir. Ainda tem falta de salgada? Não é tão ruim, não. É bom. Essa é a terceira? É. Tem duas ali. E lembrando, a última que tudo pode acontecer. Consegui. Conseguiu. Um ponto, mais um ponto e eu não tô mais empatada com o velho. Calma. Olha o que falta pra mim. Um pedaço do bisnaguinho. Foi fácil, né? Pra todo mundo. O lado tá ficando aqui, ó. Hum, hum. Dois. Não, dois não. Três. Que a graça não ainda tem que colocar junto. Três por aqui. Não é três também. Três. Dois. Dois pra aqui. Dois? Três pra mim. Essa é a quarta pra terceira rodada. Terceira. Olha, eu comi o brócolis. Mais que tudo. A bisnaguinha. Ele não comeu o brusco. Ah, é. Desistiu de uma, né? Ou é dois. Espertinho. Uhum. Não, duas. Dois. Três. E dois. Cara, tia graça tá muito boa. Tia graça, vamos lá agora pra quarta rodada ver o que que vem por aí. Vamos lá, quarta rodada e tia graça continua na frente. Tia graça tá na frente do início, ó. Será que vai ser com isso ao fim? E aqui eu colgo todos os três eu gosto. Só que esse aqui eu já comi cocada. Beijinho. Só a tia graça mesmo pra dizer isso, né? Como é que a tia graça... Bora ver, ó. É só dizer o que que é. Com A, ameixa. Ameixa seca. Ameixa seca. Com B, brigadeiro de colher. Eu quero esse, eu quero esse. Eu quero esse. Esse é o que eu menos quero. E letra C, couve-flor. Mas esse couve-flor tá uma delícia. Galera, eu não gosto de couve-flor, nem de ameixa. Mas olha, eu acho que ameixa eu consigo comer. Brigadeiro, claro que eu gosto de comer, sem dúvida, mas couve-flor. Pra comer o brócolis? Eu não quero tirar o C, não quero. Qual que tu queria comer, tia graça? De preferência, qual? Ameixa. Ameixa? E o teu nome? Eu quero brigadeiro. Então, bora lá. Cada um tira. Tia graça tira pra mim. Eu tiro pro novote. B, 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 B. E o novote era pra tia graça. Pensa, ficou esse mesmo? Tia graça, se você tirou o C pra mim. Eu acredito. E... B! Eu não acredito, tia graça. Eu não acredito, tia graça. Viu? Foi querer pegar o... Tia graça. Poxa, eu não queria comer isso aqui. Olha, botei vinagre. Tá mais gostoso. Isso aí eu não consigo comer. Couve-flor, já comi a... Tá mais gostoso. Eu vou provar só um. Tá, depois do dia que eu provei. Mas, galera... Não sei se eu vou... É uma plantinha. Eu já comi um brócolis, mas... E... Cocheira. Tá bom, prova. Tá gostoso. Quem fez esse brigadeiro, tá muito bom. É o mesmo gosto do brócolis. Não. Isso não me parece, então não tacou, né? Eu queria. Galera, eu sinto muito quem torceu por mim, quem é aquele torzinho, mas... Não vou conseguir. Continua, na frente. O fuflur é muito ruim. Eu não gosto. De jeito nenhum, então... Desisto. Então, eu tô de três, né? E eu quatro. Três, dois... Enche, tô muito atrás, galera. Não é possível. Eu tô muito mal. Tia Graça continua na frente com quatro pontos. Novoate em segundo com três e eu em dois com um. Na última rodada, né, Tia Graça? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, porque tem dez pontos em jogo. Mas eu espero que eu consiga. Vamos lá pra quinta e última rodada. Eu espero que eu consiga ganhar. Vamos lá. Última rodada, onde tudo pode acontecer valendo dez pontos. Lembrando os... Ah, quanto é que tá a pontuação? Quatro. Quatro. Três, dois. Em último lugar. Eu tô vendo que isso aqui eu compo tudo? Bora lá. Então, com a... Opa, tá errado. Tô trocado aqui. Com a abacate. Galera, hoje o desafio foi difícil pra mim. Não gosto de abacate. Não gosto de abacate. Não consigo comer. Na verdade, acho que eu vou comer comigo. Com B, batata. Batata da onda. Esse aqui eu acho que eu como. Com C, com C, chocotone. Todo mundo. Vamos ver como é tirar dez. Eu quero ganhar, galera. Hoje eu ganho. Eu quero pelo menos letra B. Esse já caiu que é pra mim. Eu quero esse aqui que tá perto do Novot, porque pode dar sorte. Vamos ver. Novot, se tu me deu sorte. Ah, não acredito. C! Não, 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 não. E abacate pro meu pote. Mas pra eu ganhar, é melhor deixar abacate pra esses dois que não gostam. Chocotone pra mim. E batata pra tia graça. Então, chocotone. Ó, vem tipo uma casca de chocolate, né? Pode me... Novot, já que tu gosta muito de chocotone, qual a diferença do chocotone pro panetone? É que o panetone é com frutas e o chocotone é com chocolate. E não. Sentir o cheiro aqui, não... Não vai nem provar. Tá assim, olha, a gente... Tá assim, é duro. Tá duro. Dá uma provadinha no mesmo. Ó, eu provei o couve-flor e depois disso tu tem gosto de quê, assim? Nada. Não tem gosto de nada. Engraçado, nunca... Não tem gosto de nada mesmo. Tem gosto de nada. Por que será que as pessoas comem abacate aqui não tem gosto de nada? Uma fruta muito saudável e ela, assim, saboneu, porque pode ser comido com sal ou com açúcar. Pode ser prato salgado ou doce. É verdade. Eu li uma vez que... Só aqui no Brasil que o pessoal que come abacate tem coisa doce, né? Lá é mais... Tipo, no México, é do México, tem guacamole, que é feito com... Eles usam muito pra molho, de salada. Eles comendo com Doritos, assim, ó. Eita, com Doritos? Abacate com Doritos? Não sei se combina muito, não. Ah, feito molho. O Natal já passou, mas ainda tô comendo o Chocotone. Tô perdendo... Por que você ia abacate pra mim? No voto, eu tava no último lugar. Pensei que eu ia mandar a mão, mas pelo menos... Em último lugar eu não sei. Se fosse qualquer um desses dois, eu ia comer, tranquilo. Em último lugar eu não fico. Mas, pessoal... Vocês, doutor, não adianta vocês comerem, porque quem vai ganhar sou eu. Mas... Então... Grande vencedora... Quatro pontos mais dez... Catorze! Se é a graça hoje... Pessoal, voltei! Fez bonito, hein? Bom, pode ganhar, né? Não desistiu de nada! É assim, dieta! Então, ó... Eu tava com dois mais dez... Doze, segundo lugar. E no voto, que tá com três... Não conseguiu... Uns dez pontos. Três pontos. Então, quatorze... Doze... Três! No voto, em último lugar. Eu, em segundo. E tia Graça, grande vencedora! Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho. E até o próximo vídeo do canal Família Melhote! Tchau! Tchau! Tchau!